Voltamos a interromper a nossa programação porque o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, conversa agora com jornalistas sobre a cerimônia que marcou a migração das rádios AM para a FM. Vamos acompanhar. Vamos desbotar esse evento e depois a gente passa para os outros? Cada rádio tem a sua autórgama, não é? Cada rádio, a somatória dessas 244, você tem, Vanda? É mais ou menos uns 700 mil. 700 mil reais cada ano? Não, porque varia de população, de cidade, mas tem o máximo é 700. É, o máximo. O pico, o valor máximo de cada autórgama é 700 mil reais. Mas se vocês precisarem, através da assessoria de imprensa, a gente disponibiliza o valor individualizado de cada rádio. Até quando o senhor espera a migração total? Olha, é um serviço de muito fôlego. Há já vista que há alguns anos podia ter sido feito e não foi feito. Nós esperamos fazer o mais rápido possível. Aprendi na vida pública que a gente não deve dar prazo, não deve dar data. Mas confiem nesse governo, no nosso ministério, nas ações das entidades que têm nos ajudado e apoiado muito na interlocução com as rádios, de que será o mais rápido possível. Mas eu não quero aqui dar uma data que, quando a gente dá uma data, a gente precisa cumprir. Olha, será desligado. Tem regras, existem pesquisas, existem critérios que serão seguidos e podem todos confiar nesse governo, que têm sido muito criteriosos e muito cuidadosos. Eu li a matéria. Ela apenas ratifica o que temos dito ao longo das últimas semanas. A nossa prioridade, a prioridade do governo, é dar todo o apoio para que a Oi possa ser bem-sucedida na sua recuperação judicial. Essa é a nossa prioridade. Sabemos que, caso ela não seja bem-sucedida, haverá, evidentemente, que se adotada uma postura do governo. E a postura do governo, não havendo sucesso nessa recuperação judicial, é de prestigiar a solução de mercado para que possa ser transferido o controle da Oi para quem possa assumir esse passivo da empresa, da concessionária. Nós não estamos ainda nesse momento. Vocês sabem, e é saudável, que vários players do universo de telecomunicações têm se habilitado, têm procurado o governo, têm procurado, legitimamente, conhecer quais são as políticas públicas, as diretrizes do governo para o setor, porque se trata de um investimento muito pesado e o governo está de portas abertas, mas deixando com clareza para esses empreendedores, todos eles vinculados a comunicações, de que a nossa prioridade é apoiar a Oi na sua RJ. Caso isso não aconteça, vamos ajudar para que haja uma solução de mercado. A matéria de hoje nada mais é do que o governo se preparando, caso não dê certo a primeira prioridade, a segunda prioridade, e aí não é que o governo está fazendo, o governo não é obrigado a fazer isso. Se a Anatel não se preparar para fazer uma intervenção, ela não estará agindo corretamente. Poderá ser até acusada no futuro pelos órgãos de fiscalização do governo. Então, hoje, essa medida provisória e esse estudo, nada mais é do que uma preparação do governo para uma eventualidade de uma intervenção, do qual o governo é obrigado a fazer, mas não é o que queremos. Mas a preocupação do governo é garantir que esse ativo, por exemplo, possa ser transferido para um novo, taxidor, cortando todo esse conjunto de ativos dela. Não, mas isso é evidente. Tem que ter um celular... Sim, mas isso é lógico. Isso é lógico, né? É o óbvio. Não é interessante que isso seja fatiável... Não, não é, não. Caso haja essa intervenção e o governo participe, da condução ou da liderança desse processo de encaminhamento para uma solução de mercado coordenada pelo governo, a nossa prioridade em princípio, não é algo que esteja concluído, mas em princípio, é de que seja uma solução global. Mas o governo só pode intervir na posição de intervir? Como? O governo pretende intervir toda a OI? Não, o governo não pretende intervir. O governo hoje está 100% concentrado numa ação de ajudar a OI na sua recuperação judicial. Mas esse estudo prevê a intervenção de outros antigos da OI ou só? Existem vários estudos. Um deles, que os jornais dizem hoje, e é correto, porque o governo precisa se preparar para a intervenção. Qual seria o modelo de intervenção? E uma das hipóteses que está sendo estudada é essa. Mas isso não é uma questão definida, até porque no momento certo não será uma definição do Ministério, e sim uma definição de governo. Mas a questão da recuperação judicial é uma questão da OI e da Justiça, não é? Da OI, da Justiça, mas do governo naquilo que ele puder apoiar para que tenha uma solução, não envolvendo recursos públicos disponibilizados, o governo vai apoiar. O que quer dizer que não vai rever, por exemplo, as multas? Não pode rever. A não ser a própria questão recursal que qualquer empresa, qualquer concessionária, tem o direito de fazer para questionar a multa. O governo não tem esse direito, a lei não permite isso ainda. Quando você aciona alguém com uma multa, esse recurso passa a ser público, e o governo não tem mais o poder de abrir mão dele. Agora, a empresa, a concessionária, seja atual, seja uma futura, se tiver uma transferência de controle, tem o direito de recorrer. Ok, pessoal? Obrigado, viu? Obrigado pela cobertura, boa sorte para todos. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, que conversou com jornalistas sobre a cerimônia que marcou a migração das rádios AM para FM. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua companhia, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto